Olá, o Teatro São Pedro. O Teatro São Pedro apresenta, de hoje até domingo, o espetáculo Hell, uma adaptação do romance de Lolita Pilli, com direção de Hector Baben, com a peça. Faz um retrato da juventude rica de Paris, a partir de uma história de uma garota que usa o pseudônimo de Hell. E conosco está Bárbara Paz e André Bancroft, eles que estão no elenco do espetáculo. Tudo bem, Bárbara Paz? Tudo bem, querido. Estreia hoje no Teatro São Pedro, mas como é que nasceu esse projeto? Bom, esse espetáculo a gente já está rodando ele desde 2010. Nasceu porque eu recebi esse livro de presente de um amigo. E o Hector leu o livro e falou, aqui tem um espetáculo para dois atores. Agora, a dificuldade é, o desafio é transformar literatura em teatro. E o livro, assim, não é um grama grande literatura, não é um grande livro, mas sim como personagem. É muito rico, porque você fica fascinado nesse universo dessa menina, a Lolita Pili, que é realmente uma biografia dela, apesar dela dizer que não é. É o mundo que ela vive, da alta sociedade parisiense, onde tem tudo, dinheiro, drogas, roupas de grife, onde tudo ela pode comprar e ter. E tem um vazio existencial que não se preenche com nada. Então, ela fica tentando consumir diariamente tudo, estando nos melhores lugares, nas boates, nas roupas, nas melhores roupas. E quando se apaixona, porque a peça é sobre um amor com o André A, que é um cara exatamente igual a ela. E que também vive no mesmo, enfim, no gueto deles, exato. Exatamente, tem a mesma sociedade de alto nível, muito dinheiro, só que não conseguem. Muito, muito dinheiro. Muito, muito dinheiro e não conseguem se entregar. E aí a peça é sobre isso. O Héctor focou muito nessa, porque ele adaptou a peça também, ele e o Marco Antônio Brás, que é um outro diretor. Os dois se trancaram três meses e pegaram as melhores coisas do livro. Então fizeram por quadros. A peça é feita como frames, né? Fragmentos. Fragmentos da peça. A gente está vendo algumas imagens do espetáculo. E André, como é que esse teu personagem, então, descobre esse amor e essa não entrega? Então, o André A é um cara que vive nessa burguesia parisiense. Os valores dele, o valor dele é o que ele prega, o que ele acha, sabe? Enfim, ele acaba não respeitando muito o dia a dia que ele convive na sociedade, não. Ele tem o valor próprio dele. Ele encontra a réu e nunca se apaixonou por ninguém. Para ele, ele diz que um segundo de lucidez é um suplício. E quando ele encontra essa mulher, a réu, ele não se entrega. Ele se apaixona, ama, mas tem medo de se entregar, de se apaixonar, de viver uma vida com ele, esse amor. E acaba, enfim, indo para uma bancarrota, uma derradeira, ao ponto de... Não conto final. Espera para se estirar. Quem assistiu o espetáculo, não conto final. André, você está desde quando no elenco? Estreio hoje. Estreia hoje. Que bacana. Estreia hoje. Fazia o Paulo Azevedo. Primeira vez em Porto Alegre, minha estreia hoje. Está se apaixonando pelos gaúchos, gaúchos. É lindo aqui. Lindo, lindo. Pois é, Bárbara, para você que já fez o espetáculo com outros atores, como é que esse momento da montagem, nasce um novo espetáculo quando entra um novo ator? Mas, sem dúvida, eu estou até arrepiada, porque sempre o teatro é vivo. Então, o teatro está em constante movimento, nunca um dia igual ao outro. E quando surge uma nova pessoa, um novo ator, ganha um novo tom do espetáculo. Que é bacana, né? Cada ator tem uma temperatura, uma textura diferente. Tem, então ele está trazendo uma jovelhidade, uma beleza para o espetáculo, essa coisa linda aqui. Essa coisa é porque o André A, do espetáculo, ele chama André, mas o André A do espetáculo é um cara muito bonito, é o cara mais bonito de Paris, é um cara que sabe que ele é bonito e ele usa dessas armas. Estou ficando tímido, Bárbara. Não, então, se fazer ele, eu tenho um cara assim, que é um deus grego, como o André Bancó, então, para mim, está sendo, hoje, a gente já fez uma apresentação lá em São Paulo, no Itaú Cultural, para aquecer. Então, a gente já teve uma prévia no palco e ele mandou muito bem. Ele é um grande, um grande ator, o André, tem essa voz maravilhosa. Não, ouvindo isso da Bárbara, pô, ficou super, assim, enfim. A gente já se conhece, a gente já fez uma novela junto, né? A gente fez uma hora de assopra junto. A gente se conheceu ali. Em 2011, o Héctor me chamou para fazer uma leitura e, como eu estava gravando, eu não pude fazer, enfim, o espetáculo. E aí passou, né? Porque ele fez testes com o Héctor. Com o Bárbara. Ele fez vários testes com atores. O André passou, só que ele não pôde fazer. Então, já depois, quando o Paulo não pôde fazer, é o André. Voltou, né? Bárbara, falando em Héctor e você também, que é uma atriz de teatro, cinema e televisão, eu te pergunto de que maneira ele dirigiu esse espetáculo, né? Você consegue ver conexões entre cinema e teatro? Sem dúvida, mas sem dúvida. O espetáculo, se você for ver, é o cinema dentro do teatro, porque essa é a terceira direção dele no teatro. Agora ele dirigiu mais uma comigo, que é Vênus Invisum, que é uma comédia, e a primeira comédia dele. Mas essa, a Héctor, foi a terceira. Então, ele já dirige o espetáculo todo com uma lentezinha, assim, ele vê como maluco. Porque é mais ou menos como o espectador faz, né? O espectador tem uma câmera na cabeça, né? Ele fica lá fazendo o seu foco, né? Às vezes o protagonista pode estar falando, mas o foco do espectador está no. E o outro, de repente, né? E você percebe muito vendo esse espetáculo, que plasticamente ele tem uma plástica cinematográfica, né? É lindo, né? É lindo, né? De luzes e poucos cenários. É uma peça de ator. Então, o Héctor dirigiu quadro a quadro, improvisando, os atores improvisando e descobrindo juntos esse espetáculo. Então, é um espetáculo que nasceu em conjunto. Não é um espetáculo, assim, só de diretor que fala, vem cá, caminha pra cá, de marcação. Não. É um espetáculo de criação. E o teatro nos permite isso. Então, a gente teve um tempo maior de estudo de mesa, né? De texto, de entendimento de como transformar essas palavras literárias, que na verdade a peça é quase toda narrada. Mas narrada e vivida. Como é que a gente vai fazer isso? Então, tem um jogo corporal. Essa liberdade, né? É, que ele deixa aqui. De vozes. É, que ele permite. Um trabalho muito difícil, mas de muita entrega, mas muito bom. Assim, eu adoro fazer esse espetáculo. Tanto que a gente foi a Portugal. Agora, a última temporada foi em Portugal, em Lisboa e no Porto. E eu pensei, como eles vão entender? Porque eu falo super rápido na peça. E eles vão ter um entendimento do espetáculo. E tiveram muito grande. Foi, assim, lotação. A gente fez duas sessões cada dia e foi lotado. E foi maravilhoso. Entenderam cada palavra e adoraram. É um espetáculo forte. É um espetáculo... Começa, né? Começa. É, ela... Vai te dar uma surpresa, assim. Porque é uma menina muito arrogante, na verdade, que se acha, tem uma visão do mundo. E no fundo, tudo que ela quer, como todo ser humano, é ser amado. Que os pais dão dinheiro para ela ir para a rua. Para se libertar. E o resto? Então, a peça fala sobre isso. E o resto? E como é que você fica, essa pessoa que tem tudo? Vai, vai, pode fazer, pode comprar, pode ser o que você quiser. E o que está por trás, né? A peça foi super bem recebida pela crítica. Foi escolhida como um dos melhores espetáculos pelo Jornal Globo. E nesse contato que vocês têm com o público, né? Que leitura eles estão fazendo? Se sentem retratados? Porque o público não é um público de alta sociedade, né? Então, isso acaba... Existem conexões que estão sendo feitas? Então, olha só, é interessante você falar isso, porque eu falo que onde o dinheiro está, réus estão. Existe uma turma que segue a réu, na verdade. E no Brasil existe também. Então, são pessoas devotas a essa menina, que se identificam. E pessoas que voltaram na peça 10, 20 vezes. Filhos, pais... E os caras também, né? Os homens também. Os homens também. Pais e avós que levavam os seus netos. Então, assim, eles se viam, eles assistiam a peça, a gente chamava que era uma peça para adolescente ou para jovem. Muito pelo contrário. Os pais se tocam muito. Porque o que a gente fez com os nossos filhos? Então, eles faziam, queriam que os netos e que os filhos fossem assistir esse espetáculo. O que é legal é isso, você não tem só uma história que é linda, você tem um trabalho político por trás, de te informar, de mostrar, de ser essa mensagem. Essa coisa do cigarro, né? É o terceiro personagem, é o terceiro elemento, é o vício que está ali o tempo todo. A gente apresentou esse espetáculo réu nos céus, em São Paulo, que são teatros da periferia. Essa foi a nossa experiência melhor e maior. Porque são pessoas que nunca tiveram acesso ao teatro, nunca tinham entrado ao teatro. e ver uma história como essa, falando de uma menina que tem tudo, que é um menino milionário, para pessoas que não têm absolutamente nada, não têm nenhuma casa para morar, como que vai se dar isso? E aí, no final, a gente dava uma palestra, um bate-papo, mas foi tão gratificante. Você não tem noção, porque todos almejam aquilo, estar naqueles lugares, ter essas roupas, ser essas pessoas. E quando acaba a peça, você percebe, mas eles não são felizes. Não é isso que a gente quer. Então, é isso que preenche. É, então, foi muito interessante. O teatro serve para isso, né? Eu acho que o teatro tem que ter, se quando tem uma mensagem ali, o teatro aconteceu, né? Exatamente. Aí a gente, a nossa função como atores, como criadores, foi feita. Bárbara, André, próximos projetos, rapidamente. Bom, eu acabei de filmar, fazer um filme agora, Do Lado de Fora, que é meu primeiro personagem gay como protagonista. O roteiro é do André Colazzi, direção do Alexandre Carvalho. Estou fazendo um negócio na HBO. O negócio é o seriado. É o seriado na HBO, fazendo o Real com a Bárbara e vou estrear meu primeiro monólogo, que se chama Não Existe Mulher Difícil, em abril. Não existe? Não existe. Eu duvido, viu? Estou para conhecer. E você? Olha, eu estou fazendo essa turnê do Real até final de março, até metade de março. A gente vai apresentar em Novo Hamburgo e Campo Bom. Ainda? Ainda, né? E Campo Bom, minha cidade, Natal, e Curitiba. E depois eu estreio Vênus em Vison, que é uma peça, um grande sucesso da Broda, e uma comédia, e que a gente está levando para São Paulo, um teatro vivo, já vim de 8 de março, estreia. E aí eu fico até antes da Copa, até junho. E aí depois para a televisão, para o final do ano, vem coisa por aí que ainda não está nada definido. Mas, por enquanto, o palco é minha estrada agora. Legal. Obrigadão pela presença de vocês aqui. Obrigada. Espero vocês hoje à noite, amanhã e domingo. Obrigada. Tchau, São Pedro. Então, hoje e sábado, 9 da noite, e domingo, 6 da tarde, Tchau, São Pedro. No próximo bloco, vamos conversar com o coreógrafo sueco, Cris Leunberger, do espetáculo Uruguai, Sopro de Vida. A gente já volta.